Isso foi do cacete! A CIDADE NO BRASIL Bom, eu não sabia como começar esse vídeo, eu só sei que eu quero quebrar o jogo de uma forma muito incrível. E eu escolhi uma arma específica pra estar fazendo isso. A arma que eu escolhi é o Machado do Falcão na Tempestade. A gente vai pegar ele e ir até o final do jogo com ele e ver o que acontece. Bom, pra gente fazer isso bem, de acordo com os status da arma, eu vou começar com o Samurai. Porque ele já tem algumas coisas interessantes pra gente poder agilizar o processo. E eu gosto dos status do Samurai. Vou chamar ele de Olaf, Rei dos Machados. E aqui eu vou começar com a semente dourada também, pra dar aquela força no começo do jogo. PARA AÇÃO! A ideia desses vídeos de build que eu vou estar fazendo a partir de agora é você basicamente tentar quebrar o jogo o mais rápido possível. Zerar o mais rápido possível, passando pelos principais chefes. E farmando o mínimo também. Agora, tem alguém que eu quero visitar. Que vai dar uma arma muito forte pra gente ir no começo. Só pra quebrar um galho. E aí depois a gente foca na parte principal. Aqui eu vou ignorar geral, né? Direto ao assunto. Nosso querido Patches. Vem. Espera, espera, por favor. Eu surrebro. Vem, Klykka. Vem, essa de I Surrender, não, meu querido. Bom, com essa arma aí que ele dropou. Dá até pra colocar o uniforme dele aí e tal. Mas a gente vai usar essa arma dele aí por um bom tempo. Bom, pra vocês terem uma noção do poder dessa arma aqui. Matar esse Cavaleiro da Noite aqui de cara. Depois a gente vai pro Dragão. Matar ele super rápido. A gente precisa ter uma real noção de quão forte essa arma é. É uma arma mais sete no começo do jogo. É muita coisa. Acabou a minha estamina aqui, ódio. Maravilha. GG. Bem... Bem fácil. Tá aí. Muito tranquilo. Muito de boa. Já dá uma garninha boa pra gente dar uma opadinha, né? Nesse começo aqui a gente é muito frágil. Bom, tem o nosso amiguinho cabeça de abóbora aqui, né? Já quebrou a postura. E é, era. Bem fácil. E logo de cara já, 11 mil. Quase 12 mil, né? E pra ficar sossegado, já dá pra botar 15 de vitalidade e socar o resto em força já. Que a gente já vai ter os atributos necessários pra usar a nossa machadinha. Bom, depois disso, a gente vem pra terceira igreja de Marika. Já pega uma melhoria aqui. Nosso frasco. E também pega o elixir, né? O elixir que a gente vai usar bastante aí. Aqui atrás da igreja tem esse portalzinho escondidinho, né? Nessa parte aqui. Então aqui a gente já pega o nosso atalho. E aí, chegando aqui, a gente já vai fazer a rapa em alguns itens aqui, tá ligado? Então a gente tem essa semente dourada. Aqui na frente tem uma pedra mais 9, se eu não me engano, ou mais 8. Mas tá aí, pedra mais 9. Isso aqui vai ser útil daqui a pouco. Quando a gente for upar a arma. Aquele dragão ali na frente a gente vai ignorar por enquanto. A gente não tem força pra matar ele. Se fosse uma build de sangramento até ia, né? Mas não é o caso. Então a gente ignora ele. A gente aproveita aqui, né? Tem um cemitério logo ao lado. E pega essas runas gratuitas aqui. De bobeira, né? E aí já pula aqui embaixo. Quando a gente chega nessa região aqui, ela oferece a gente ir pra mesa redonda, né? Então é bom a gente já ir lá pra ficar marcado quando a gente for upar as armas. E aqui é o seguinte. Aproveitando que tá de noite, né? A gente já pode matar aquele carinha ali. E a gente vai usar um esquema interessante dessa ponte aqui. Tem um truque, né? Você vem pra cá nessa direção aqui e faz ele dar a volta. Que aí ele vai acabar se jogando aqui. Assim, ó. Assim. Já ele cai. Tá quase caindo. Tá lá. Beitei. E eu vou ganhar mais dinheiro porque alguém se tornou Elden Lord. Nem li o que vai acontecer ali. Mas eu ganho uma quantidade a mais de dinheiro. E lembrando que aqui em cima, perto de onde a gente matou ali o nosso amiguinho, né? O cabeça de abóbora. Tem esse pé de ave dourada. Isso aí a gente vai usar pra matar o dragãozão lá e ganhar bastante runa. A gente já sobe o HP por uns 24. E o resto a gente mete tudo em força. Agora, voltando aqui pra cima, né? Nessa região. A gente vai seguir até o dragãozão. Aproveitando que a gente tá aqui do lado do dragão. Vou aproveitar e fazer essa torre aqui bem rápido. É... É full speedrun. A gente vai pegar duas coisinhas ali e tal. Nem vai sobreviver. Então... É bom gastar as runas antes, né? Aqui corre, velho. Aqui corre demais. Corre muito. Já apertou, só sobe. E vai. Torcer pra dar certo. Deu certo. Aqui já tá safe. Já pega essa parte aqui. Medalhão de Dectus, parte direita. E aqui embaixo tem um talismã. Tipo, muito bom, velho. Já pula aqui. E pega o talismã. Esse talismã é muito bom. E aqui só morre, né? Já dá pra equipar esse amuleto aqui já. Um dos melhores aqui no começo pra usar. E agora equipar uma arma de sangramento. Por isso que eu peguei o samurai. A gente já facilita o processo. E... Vai no dragãozão aqui. Bom, você pode aproveitar aí também, né? Esperar alguém se tornar a Oden Lorde. Alguma coisa do tipo. Pra você já ganhar mais bônus ainda. Daqui a pouco ela vai sangrar. E aí eu uso... O pezinho. Boa. Uso o pezinho agora. E não corre pra muito longe. Porque tem um range, né? Então tem os dragões aqui que vão morrer. E aí a gente ganha também... A grana desses dragões, né? Então dá aí uns 100 mil. É isso aí. Bom, agora a gente vai upar bem o nível. Deixar pelo menos aí uns 20 mil. Nossa força já foi pra 31. E agora a gente volta pra Linkrave. Tem umas coisas pra pegar aqui também. Disparar de pedra. E aí a gente fala com a menininha aqui também. Ela que vai upar nossos sumos. A gente vai usar alguns. Aqui é lâmina de cristal. Nó de força. Ela aumenta em 10 de força temporariamente. O que é muito forte. Vai aumentar ainda mais o nosso dano durante a batalha. Chegando nessa cabana aqui à noite. Tem que conversar com esse Zé aqui. E esgotar o diálogo com ele. Pra poder aparecer o nosso amiguinho. Colocar de arma. Tomar isso aqui. Colocar numa mão só. E aqui espamar. Pra detonar com a vida dele já. Metade da vida. Quebra a postura. E finaliza. GG. Do lado desse cara aqui. Tem um Death Bird. Então já dá pra farmar ele o Death Bird. E aí já ganha uma graninha extra também. Agora tem o Alexander aqui. Que a gente vai matar ele. A gente precisa... A gente precisa do... Do talismã dele. Então a gente... A gente vai usar uma arma... Que usa muito... A habilidade. Esse é o potencial da arma. É meio ruim matar ele. Porque a quest dele é legal e... Você fica mais forte ainda se você fizer a quest dele. Mas esse fragmento de jarro já vai servir... Bastante aqui no começo. Bora voltando aqui pra essa parte. Vou pegar o mapinha. Porque nós estamos ousados. A gente passa embaixo do ursão e já era. Forte abraço. Foda que esse urso ele segue mesmo, tá ligado? Dá até medo. Tem isso aqui. Que é bem bom. Pra misturar com o Elixir. Pra você ter bastante... Vigor, né? A sentada do mal. Gostosa e saliente, né? Pra quem curte dar uma sentada. Aqui na frente tem o castelinho. A gente vai entrar aqui só pra pegar o medalhão... O medalhão... E a semente dourada. Aí, medalhão da esquerda. E já era. Aqui pra esse caminho a gente tem a pedra 1. E tem uma chave de pedra também. A gente vai usar daqui a pouco. E eu já vou emendar pegando o mapa. Aqui em cima tem mais uma semente. No começo do jogo aqui tem muitos lugares pra visitar. Muita coisa boa, né? Principalmente as igrejas. Só aqui tem 3 igrejas. Já dá pra upar muito o nosso frasco. Mais uma igrejinha aqui em cima. E aí a gente finaliza pegando essa outra igreja aqui de baixo. E aí? Quarta igreja de Marika. Então, muitos upgrades jogam no começo do jogo. Eu gosto de matar essa árvore aqui também. Ela é bem mansinha. Toma muito dano. Maravilha. Já dá um regaço gostoso. Olha a árvorezinha. Ela dá a bolha. Uma das melhores árvores pra você matar. Bom, agora a gente vai dar a volta aqui, né? Vamos tornar o castelo todinho. E pra chegar e ir direto pra... Pra Liúnia, né? Mais uma igreja. Então já vai frasco mais 5 já. Bom, agora... Entrando nesse portalzinho, a gente já pega um atalho bom. Chegando aqui, agora a gente dá um pulinho aqui atrás. Voltando aqui um pouquinho. Aqui, se não me engano, é pedra 2. O que esse cara vai dar? Exatamente. Então a gente não precisa comprar a pedra 2. Aí agora, vindo aqui, nessa parte aqui. A gente já pega um TP lá pra frente. Mapa de Liurna West. A gente vai ignorar geral. E agora vamos comprar umas pedrinhas. A gente não tem... Bom, pelo menos eu não peguei a 1. Então eu vou comprar a 1, a 3 e a 4. Agora, voltando pra Lingrave. Vocês lembram que ali a gente é raptado, né? Então a gente vai ser raptado de propósito. Fomos capturados. Agora a gente vai meter o Speed Run, velho. Bom, pegou essa Bonfire, a gente vai lá pra fora. Pegar a pedra 5. Aí, entrando nesse túnel aqui, lá no fundo tá a pedra 5 que a gente quer. Olha ela aqui, ó. Bom, agora a gente tem que comprar também aqui as cinzas da guerra do lobinho, né? Cinza do lobo. E o sino pra invocar, né? Que a gente demorou pra pegar com a menininha lá. Ela já foi embora, mas é bem barato. Agora, voltando ali, né? Da onde a gente pegou, comprou as pedras. A gente vai fazer um outro esquema bem safadinho aí. Bom, voltando e subindo pra cá, a gente consegue pegar uma chave de pedra mágica. E a gente consegue ir lá pro final do jogo de uma forma bem simples. Bom, a gente sobe até aqui o topo, pega a chave. Chave de espada imbuída. E a gente vai usar nessa primeira torre aqui, né? Aqui ao lado. E aí a gente tem acesso à região que a gente quer ir. E olha aonde a gente veio parar, velho. Ruina de farum azula, pois é. A gente já veio parar aqui, velho. Isso é louco. Agora a gente vai dar TP aqui na graça da... Mesas da graça perdida, mas é o seguinte. Quando der ali uns 75, 80% do carregamento, a gente vai dar Alt F4. E aí a gente vai poder acessar a região completamente. É um bug bem doido, mas é isso aí. Bom, minha tela bugou, mas eu cheguei. Eu já mostro pra vocês o que aconteceu. Bom, cheguei e consegui. Como explicar, né? Eu cheguei aqui e os bichos só me trucidaram, tá ligado? Então tem que ir com calma aqui, né? Tem que esperar os bichos ficarem na moral aí. E aí a gente consegue avançar. Deixa aquele cara passar de boa. A gente vai na moralzinha. Vai ter esse inimigo aí. A gente corre muito. E ativa essa fogueira. Mesmo que ele mate a gente, a fogueira tá ativada. E agora é meter o louco speedrun loucamente, velho. E aqui continuar correndo, velho. É muito bicho atrás de mim. Ligou a fogueira? Tá safe. Bom, a parte que a gente mais quer é a pedra sombria 4. E agora a gente pode comprar. Enfim, né? Agora a gente consegue pegar as coisas direito. Aqui tem pedra 7. Pedra 9. A gente já tem, né? Mas é bom ter mais uma também. Bom, aqui tá a nossa pedra 8. Nessa bela parte aqui de Kaelid. A pedra quer cair do abismo, né? Ah, não acredito nisso. Agora já era. Aí, nossa pedra 8. Agora só falta a pedra 6. Bom, a pedra 6 é mais fácil que eu... Que eu me lembre. Fica na mansão vulcânica. E a gente vai dar um passeio na mansão... Já, já. A gente só precisa entrar na academia. Pegar a chave da academia. E meter o pé. Valeu, dragãozinho. Tamo junto, é nóis. Bom, tamo aqui na academia. Só ignorar os maguinhos. Aqui a gente fica aí mortal, basicamente. Maravilha. Agora pegou aquela bullfire ali. Só descer na moralzinha. Chegou aqui. A bisca vai comer a gente. Chegamos. Pois é. Desceu aqui. Só se encontrar agora. E trepar nas casas. Acho que é aqui que tem a pedra 6. Exatamente. Fechou. Temos todas as pedras para melhorar a bagaça, né? Aí você vai me perguntar, mas e a grana, Paulo? E aí? Como é que nós vamos ocupar sem dinheiro? Bom, aqui nessa região tem uma runa do Lorde ali na frente. Acho que é runa do Lorde 2. Alguma coisa assim. E aí já dá para a gente dar uma boa upada com essa runa aqui. Runa do Lorde 2. Bom, e depois de todo esse parangolé imenso... Agora sim a gente entra aqui. Vamos ter que passar pelo menos por um chefe. Mas depois... A brincadeira começa de verdade. Vou colocar os doguinhos só para dar uma distraída nele de leves. 340 de dano. Então é chato, viu, mano? Boa. Fique quietinho aí, vai. Nível 2. Tranquilo. Quebra a postura do Zé. Já era. Gigi. Bem facinho. Bom, agora que ele deu a bolsinha para a gente, pode colocar a runa do Radagon. E aí a gente fica mais suave. Agora entrando no castelo, mata esse cara. Porque se você morrer... Ele vai roubar seu dinheiro. Além de trancar a gente naquela sala, né? A sala que a gente vai pegar a chave. Então já extermina esse verme aqui já para ele não atrapalhar a gente. Enfim, estamos chegando, rapaziada. Tem esse chifrudo aqui. A gente só ignora ele. Enfim, chegamos aqui. Agora é matar ela. E ela vai dropar as lâminas para a gente. Por favor, venha fora. E agora a brincadeira começa. Vindo aqui para a mesa redonda, a gente pode vender nossas runas. Cara, isso aqui vai custar 20 mil. Cuidei essas mais tranquilas aqui. E vamos lá. Fortalecer a arma. Vai dar para deixar ela mais 9. É, rapaziada. Se preparem que agora o grosso vai engrossar. Chamei os doguinhos. Agora vamos testar o dano da arma. Olha isso, galera. Mano, eu quase matei o Godfrey de cara, velho. Olha isso. Nossa, mano. É, velho. Isso aqui é absurdo, velho. Agora vamos ver como se comporta aqui com o Totó. Ah, vou tomar. Esse cachorro é inconveniente demais, cara. Valeu. Easy demais. Vamos testar em você? Você sempre dá um coro na gente, né? Hoje não, meu amigo. Hoje não. Agora vamos testar na Renala. Foi um. E o outro está ali. Agora vou usar isso daqui. Cadê a mamãe de vocês? É, trucidada a bichinha. Agora ela vai dar o Hadouken. Já corre, já. Mano, quase... Quase instantânea, hein? Calma aí, Fia. É. Achei fácil. Muito fácil. Bom, tem o General Nioh ali também, né? Pra gente fazer a boa. bagaçar ele. Vamos embora. Ele nem viu a gente. Será? Já era? Já era. Muito easy, mano. Muito easy. Olha lá, galera. A Milicent veio me invadir aqui, ó. Ah, mal sabe ela, coitada. Um abraço, viu? Tamo junto. Ninguém mandou me... Ninguém mandou me invadir. Quero nem saber. Agora o esquema é o seguinte, velho. Aqui tem mais uma igreja. E... Nessa igreja aqui tem um esqueminha, velho. Pra gente chegar no Radan. Sem ter muito esforço. Seguinte. Chegando aqui, ó. Bem aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Você vem aqui, pula. Quando a câmera mudar, você dá mais um pulo. E deixa o boneco cair. E aí, você usa a estaca de marica. Olha onde nós viemos parar. Dá pra fazer isso aqui logo no começo do jogo. Se você quiser enfrentar o Radan de cara, assim, tá ligado? O que é meio loucura, né? Mas... É louco pra tudo. Já vou usar minha... Minha... Minha poçãozinha aqui. E vamos sair invocando a turma. Tem muita gente aqui pra invocar. Esqueci alguém, não. Não. Mais alguém aqui? Não. É isso aí. Então, partiu o Radanzão. Vamos lá. Au. Au. Vai estar na vida do Radan. Foi-se embora. Vou pegar meu cavalinho e vou correr. O bicho, ele vem igual um tufão, tá ligado? Vai lá. Porque o bicho é ignorante. Vem, meu querido. Mano, muito fácil, véi. Muito fácil. Que build escrota. Lembram desse dragãozão aqui? Eu acho que ele dá uns 100 mil. É algo bem próximo daquela árvore ali. Vai dar pra testar bem o meu dano. Eu esperava um pouquinho mais, mas... Aí. Eu acho que vai dar pra matar de boa. Hum. Que delícia, hein? Ué. Então tá. Eu sabia que ele ia fazer isso. GG. Muito fácil. 80 mil. Aí, ó. Vale a pena. Bom, agora chegou a hora dele. O gargulão mais grosso de todo o jogo. Pô, o dano que eu dou dano nele tá bem melhor do que eu dei na série. Vai. Au. Quer dizer que o bicho é brabo? Nossa Senhora. É, pois é. É, galera. Eu não preciso nem dizer que eu tô tendo trabalho com esse bichão aqui, né? Mas vambora. Eu não preciso nem dizer que eu tô tendo trabalho com esse bicho. Eu não preciso nem decir que eu tô tendo trabalho com esse bicho. Eu não preciso nem contar que eu tô tendo trabalho com esse bicho. É, por isso herei. Vai. Mas vambora. Boa Não quebra a postura, né? O cara é resistente, velho Agora vai Foi nada Boa Au Nossa Galera, esse bicho é muito ignorante, cara Pelo amor Acabou a minha expulsão já Tudo bem que não era pra eu estar enfrentando ele, né? Mas é pra mostrar que a arma Ela dá conta, tá ligado? Nossa Valeu a pena matar ele Agora eu tô com as duas As duas armas empunhadas aqui Upei um pouco a outra, né? O máximo que dava Pô, ficou legal, hein? Gostei Um dano bacana Au A bicha tá ignorante, rapaz Essas duas upadas até o máximo Deve fazer um estrago absurdo, velho Ih, aqui em plato alto Olha só o que eu encontrei Dando bobeira Que isso, cara? Vai me humilhar assim? Nem comecei Vamos lá Bora Tem uma raiva de bicho que se mexe muito Aí pra acertar o lazarenta é impossível Fica quieto Eu até daria mais dano Mas ele não para quieto É difícil Aí, agora já era Aí GG Bom, partiu aqui Tem mais um amiguinho Vamos ver qual o estrago da arma Nossa, mano Muito dano Ó Nem deixei o bicho Atacar, tá ligado? Muito fácil Comecei a luta bem já Tomei uma pedrada Vambora Tentar na vida já E esse cara aqui é forte pra caramba, tá? Tá Nossa, você está Você está Parece que Tomei uma pedrada Tomei uma pedrada E esse cara Tomei uma pedrada E esse cara E esse cara Tomei uma pedrada E esse cara Tomei uma pedrada E essa cara Nossa Tamo junto Boa Até que foi de boa Mas esse bicho é forte pra caramba E aí Godfrey Pô, o dano tá calibrado, hein Do Godfrey, no caso, né Au Tamo aí, meu calabres Cara, dá uma pisada com gosto, né Vai Ele não deixa Ele não deixa fazer o bagulho Ai, ai Eu desisto Não vou mais usar minha habilidade contra tu Você tem que ser na porrada mesmo Demônio O Artil mata o Chifrudin agora Vamos lá, meu espírito Sabia que você ia fazer isso Ué Eu matei, pô Ué Ué, você tá vivo como, irmão? Você não tem vida Como assim? Oxi Eu, hein Olha o cara, mano Roubando Vamos lá, gargulhinha Já tá da vida já Doido pra me envenenar Olha que bugado Eu claramente acertei ele Bora Bora Au É lógico que me envenenar, né Nossa Que dano, velho GG Bem de boa Olá, amiguinho Eu preciso da sua armadura Por gentileza Au Au Pô, é, cara Até bruto, hein Larga o meu primo Vamos aí, vagabundo Tá achando que é assim, né Agora são dois Bora lá, gordão Au Agora eu quero ver, fi Vai com calma também, né Vai com calma que eu sou Que eu sou baby Au Au Coitado do meu primo, velho O cara bagaçando meu primo Já era Já aceitei a morte Nossa Sentada fatal Olha, o cara já matou meu primo Vem Vem Ih, 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 ih Que merda foi essa Pô, tu é bugadaço, hein, mano Nossa, cara Não, eu fui humilhado, velho Fui dar o último hit O cara me deu uma pançada Gordão nervoso, mano Isso é doido Bom, rapaziada Um breve resumo sobre a minha build Tá Os dois machados já estão Mais nove Tô usando esses equipamentos aqui E esses amuletos Também já upei Já a minha Lágrima imitadora Mais sete Pra facilitar ainda mais o processo Vambora Vamo lá, meu querido Ui Olha o dano Ué, meu irmão Vamo à distância Minha suma já tá bem fortinha até Tá aí, cara Muito tranquilo Apoi um pouquinho, mas Tá aí De boa E também nossos status Estão dessa maneira Tô com quase 60 de força Agora é a vez do ácido Rapaziada Vambora Quero ver o daninho Que vai dar isso aqui Ih, meu amigo já tomou Nossa 1200 no salto Que delícia Ué, Astro Hum, tomei Ou não Au Morri Se pá, morri Ou não Morri nada Tá safe Au Tá ignorando, né, moço Tomei Tomei Sabia o que ele ia fazer Isso em algum momento Ué Safado Vai uma ajudada na cabeça Pra finalizar Vai Ai, que delícia Aí EG Não poderíamos esquecer De matar o Mog, né, velho Vamo lá Vamo lá, meu lindo Au 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 Foda que ele fica jogando Esse negócio no chão Você chegar perto dele Agora sim Boa Até desistiu Ha, 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 ha GG 100 milão Maravilhoso Agora é o momento Do general Nihil Isso aqui vai ser louco, hein Matar tu Que pariu, viu Não Não, seu estúpido Tem um cara aqui comigo, pô Bem Boa Ele vai acabar morrendo antes da hora Au Ai Muí Muí Não, achei que eu ia morrer Ué Au Ah, serviu bem, amigo Ah, eu queria fazer meu tornadinho Pra mostrar pra ele Que eu também sei fazer Bem Au Toma, vagabundo Também sei fazer Ai Ah Eu risquei Eu queria fazer igual a ele Ele tá aí Mortinho E agora A batalha De um dos bichos Mais suportáveis Do jogo Vamos lá, filhão Sei que você vai dar muito trabalho pra mim Vai, vambora Nossa Já chegou espancando o outro Beleza Já zoou uma perna Ok Um quarto da vida, né Tá bom, vai Eu achei que eu ia tomar Dele Tomei da bola Sus Tomei da bola Irmão, tu é muito chato ficar parado, cara Não usou o rolê Nossa Boa metade da vida Vai, moleque Você vai deitar agora Fica Nem saber Oi Nossa Nossa É maluco, meu irmão Meu amigo vai morrer Esse pá Ah, vai Com certeza Vai, dá cambalhota aí Vai O Oscar deitou em mim Literalmente Acabou a mana Vai ter que sair na porrada agora Mas aqui eu acho que foi meu Eu tenho trazido bastante mana Pra essa batalha Boa Boa Ata pouco Não, acertei ou não? Andou nesse boss, né? Au! O cara parece uma criança brincando Como que você não morreu pra essa tora aqui? Espetada, né? Aí, ó O cara dá uma rolada na tora E a tora não fura ele Ah, tô sabendo Bom, agora chegou a hora da dupla, né? A dupla mais difícil do jogo todo Vou ajudar a matar o magrinho Porque o magrinho é mais complicado Au! Boa! Olha isso, cara Você rola, mas não adianta Não adianta você rolar essa bosta de ser ataque Tem que girar com ele O duro é quando você não consegue girar com ele Lá vem ele Boa! Nossa, essa dupla aqui, meu irmão É fogo, velho Bora Não para de se mexer Lazarento Boa! Aí escape porque eu sabia que ia dar tempo de matar Meu irmão, já acabou a luta, tá? Só pra te avisar Beleza Ou não, né? Aí eu não entendi, não Aí eu não entendi, realmente O HP dele não tinha acabado? No caso, a barra de vida? Não adianta você invocar o amiguinho Acabou Agora sim Puta merda IG Agora É hora do brabo Esse aqui dá até medo, cara Esse amalênio vai ser difícil demais, cara E eu tô pensando sobre a amalênio, tá ligado? Não, eu vou ter que fazer Não tem jeito Au Ui E aí, cópia Dá pra você bater no cara ou nem? Pô, te, 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 te fiz pra quê? A pedra vai cair Vamos Boa, metade da vida Agora é hora Hum, já me acertou, já Acertar isso É duro Nossa Já era Maliquete, seja bonzinho comigo Primeira vez que eu uso essa arma Hum Vou morrer Uh Quase Não faz assim não, meu querido Oi Pô, deu pra dar um dano legal nele, hein Ué Entrou na pilastra, velho Que bosta foi essa? Tá bugando aí, meu querido Vai Uh De primeiro, não acredito Valeu, meu lindo Tamo junto Que delícia Olá, Gideon Eu não vou facilitar pra você não, tá? Só porque você é fácil Não vou facilitar não, irmão Desculpa aí Bom Mara metade da vida Beleza Gera, meu mano É nóis É chegado o momento Godfrey O Gruz Ow Tornadão Ai, 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 ai Para de surrar, meu amiguinho Por favor Que eu não deixei você fazer isso Seu mardito Ah, eu sabia que ele ia tomar O cara é grosso, rapaziada Boa Achei que ele não ia atordoar nunca Cara, levantou o pezinho Acabou, filho Achei fácil Achei fácil Bom, rapaziada Esses são meus status aqui Antes da gente matar o último chefe ali 84 Em força E 45 em vitalidade Mas Se vocês olharem aqui meus status de fato É... Olha ali, ó 55 de vitalidade E 94 de força Quando eu tomo meu elixir Eu ganho mais 10 De força Então eu tô com 104 de dano Fora a bolha Para me proteger, né Então Eu já ultrapasso Já os 100 de dano Tá ligado Então O bagulho tá louco aqui, véi Tô forte E tô tankudo também E é basicamente isso que eu upei E um pouquinho de De peso aí Para poder usar a armadura E as duas machadinhas Uma tá mais 10 Outra tá mais 9 E é isso aí Partiu o rodagom Vamos lá, meu querido Qual é? Ai Comecei bem já Você laga meu amigo, viu? Au Foi? Au O bar de foco caiu Nossa, ele me acertou no ar, velho O cara é um banditinho Oi Vamos lá, Radagon Oi É agora Ui Oxi Oxi Parece que ele cancelou o ataque Oi Ou não Nossa, que vagabundo Virou em mim do nada Boa Agora que Deus me proteja Me proteja meu amiguinho, né? O bichinho tá com um toquinho de vida Vamos lá, Adon Bich Oi Oi Nossa, ele derreteu meu clone, velho Que vagabundinho O que você vai fazer? É óbvio, né? Vamos lá Vamos lá Cadê tu? Ah, tá Esse ataque é difícil de desviar Pelo menos pra mim Hum Tá, esse ataque é de chato Dura até estamina pra desviar de tudo isso Boa Deu bom Deu bom, deu bom Perfeito Bora Ui Caraca Calma aí Falta pouco Ui Quase matei Ele vai subir agora, né? Ou não Vai agora Vai, vai, vai Ah, moleque De prima Tamo junto He, 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 he Muito bom, velho Muito bom, muito bom Bom, consegui mais uma pedra Entrando na região ali De neve de baixo Em busca da malena ali Fui invadido E consegui pegar essa pedra E também Já upei também O nosso amiguinho Pro mais 10 É a nossa invocação A gente upou ele Pro mais 10 já Então o bicho Tá cabuloso Já tá nervoso Tá upado no máximo Minhas duas lâminas Também estão no máximo Você vê as estatísticas Delas, ó As duas são C Se fossem B A Ou até S Nosso dano Ia ser cabuloso Tudo bem, né? Fazer o quê? E chegou o momento Agora é hora do Mog Mais uma vez, né? Vambora Eu até beitei Eu falei Ah, ele não vai atacar Ah, ele vai e ataca É, o cara é demais Ele vai atacar no chão Engula meu trovão, meu amigo Eu acho que eu vou matar ele Antes dele ativar o rolê Ou não, né? Matei Nossa Cara, eu nunca matei ele tão rápido Eu juro pra vocês, né? É Achei fácil Olha lá Olha quem Faltou a gente enfrentar, velho Então foi o Mog Ele Falta a Malenia E eu acho que foi todos, né? Todos os chefes principais Pelo menos que eu me lembre Se eu esqueci de algum Aí é F, né? Mas a gente vai achar melhor pro final Bora Au Isso machuca Oi Oi Tá quietinho aí, vai Ô, bicho tanca, hein? Tá maluco Na minha série Do Weld Ele morreu muito mais rápido Boa Cadê? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Ah Eu não consegui bater Muito rápido Já vai meter o pé Onde estás? Cadê? 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 Olha lá o bonito Esse boss é incrível, velho Au Coitado do meu clone Meu clone que lute O que foi isso? O que foi isso? What? Perfeito Já corre na direção dele E tenta usar o poder máximo O máximo possível Porque ele vai fugir agora, né? É, exatamente Cara, foi bizarro aquele hit Que eu tomei, velho Onde você vai aparecer? Olha lá Olha que beleza, hein? Dragãozão grosso Foi nesse segundo ataque Que ele vai dar agora Ele me deu hit Kill, velho Isso porque eu to com uma armadura boa Não é armadura bosta, não Olha ele aí Fala do dragãozão Ai O bicho tá grosso Ah Aí peidou, né? Caraca, cadê ele? Vixi Esse ataque é osso, velho Eu não sei desviar dele Nossa Nossa, velho Eu acho que eu não morri Porque Deus não quis Ah, pô Sérião Vai ficar com essa frutaria agora? Pelo visto vai, né? Para quieto, irmão Porra Deixa de ser inconveniente Vamos acabar logo com isso Nossa, pô Eu pulei, pô Ah, eita de sacanagem Agora ele vai ficar teletransportando Ou não É, acho bom mesmo Vamos embora Ah GG Olha Se ele não ficasse tão serelépe assim A gente tinha matado ele muito mais rápido Bom, ficou faltando você, né? Eu esqueci de tu Não foi porque eu não gosto de você, não Vamos ver quanto tempo eu te rasgo Ah, tá A vida já foi Hum, foi Ou quase Que dano gostoso, hein? GG Vem de boa Agora Vocês acharam que eu tinha esquecido dele também, não é, meus? Porque realmente eu esqueci Agora é o que eu lembrei Só que eu quero fazer diferente, tá ligado? Eu não quero usar essa arma Só que ele tá envolto em lava Eu não sei se funciona Não sei se tem como usar minha build aqui Mas eu vou tentar, né? Deve dar Em detrimento de ficar apanhando na lava, né? Vambora E aí, Ricardão? Eu acho que... É, eu acho que a gente vai ficar tomando dano na lava É Tipo, até chega É, dá pra fazer Vambora Vai ser tomando dano mesmo Que satisfatório fazer isso Au Tá indo, velho Eu achei que não ia dar certo, não Primeira parte já foi Vamos pra próxima Opa Tudo bom? Tá de boa, hein? Que é nóis Vamos lá, Ricardão O que eu tô achando mais seguro Batalhar na lava Do que fora Ah, ele levanta? Que da hora, mano Sabia desse detalhe, não Que ele ficava em pé Quem precisa de uma DLC? Que isso, velho? Eu não tô enxergando nada, velho Só sei que eu tô arregaçando ele Ué, tomei Tomei a sentada do Ricardão Au Eu acho que ele atordoou Tá, agora caiu a minha, mano Au Mano, que batalha da hora, velho Eu nunca matei o Ricard desse jeito É a primeira vez Au Nossa, velho Nossa Ai Olha as caveiras Muito louca Calma, deixa eu me afastar um pouco Eu tô Apoiando demais Tá quase, velho Tá quase GG GG Boa Tá aí, velho Cara, que batalha da hora, mano Pô Desse jeito Foi surreal, velho Não gostei Asmei E agora O momento que todos estavam esperando A grande e gigantesca Malênia Que Deus me proteja Porque o negócio vai ser tenso Muito tenso Vamos lá, Malênia Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Figuinha, figuinha Figuinha Não é humilda Não é humilda Piedade de mim Porque você vai ser Olha Vambora, velho Morri Ela vai curar a vida toda Vagabunda Onde é que a build tá indo bem? Build de pura força Deixa eu tentar usar um pouco Da minha habilidade aqui Vai, mano Bate nela Nossa, ó Regaçando a Malênia Tá aí Será que eu mato ela de primeira? Eu não acredito Será, rapaziada? Vamos lá, hein Ih É, meu amiguinho Acho que já era E olha a vida dela subindo Já era Tá morto Agora era que eu choro Vamos lá, lindona Arrasando o meu viver Não trava, não Meu jogo querendo travar, velho Nossa Ai Último boss Último boss Tentativa número 50 E aí, fia Vai deixar eu terminar meu vídeo ou não vai? Só falta tudo pra matar Ah, mais importante Então toma esse double aí, vai Então toma esse double aí, vai Toma esse double Boa E já toma essa sequência em seguida Quem vai tomar essa sequência É nós Pelo visto É Será que deu certo? Os dois se encarando no campo de batalha Fica quietinha Fica quietinha no cantinho, vai Boa Perfeito Vou precisar de um cantinho aqui Opa Sai Sai, 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 sai Não se mata não, pô É, não tem como O bot é muito burro, velho Vou emendar com ele Quebrar uma postura dela Pode dar esse golpe de novo Mano, falta pouco, velho Vou aproveitar agora Valeu, minha querida Tamo junto De primeiro, hein Mentira De primeiro é o cacete Mano, a Malenia É o único boss Que me deu problema Com essa build, velho Todo o resto do jogo foi Easy, velho Isso mostra o que? Que a bicha é foda Só isso Bom, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado dessa build Deu muito trabalho, né Os meus status finais Foram esses aqui, né 10x10 Essa armadura bem boa aqui Pra, né, tancar bem Essas Esses amuletos Não peguei todos os frascos Nem upei ao máximo Então eu fui desse jeito aí e tal E no fim das contas Deu certo No elixir magnífico Foi assim Meu nível tá daquele jeito ali Era pra tá muito maior Porque eu tava com a runa ativada antes, né E teria bastante HP e tal Tudo mais Aquela coisa toda Mas, no fim das contas Gostei muito dessa arma É uma arma que você pega muito Muito rápido no jogo, né Ainda mais se você matar a mulher lá E eu pretendo trazer outros vídeos, né Com outras armas e tal Que dê pra upar rápido assim Igual essa daqui Deu pra upar E a gente faz aí, né Dependendo da arma De como for feita a build aí, né A gente vai caçar aí Amuletos diferentes Magias, habilidades Dependendo da situação Então, quero muito saber O feedback de vocês Comenta aí embaixo O que vocês acharam Então, vamos ver que eu tô no próximo vídeo Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau